Comprinhas em Gravatar Já fiz, agora estou só para passear Olha, polo moveleiro da cidade de Gravatar É onde eu estou Já comprei o que tinha de comprar Agora eu vou almoçar, o marido já está ali esperando Na cabana, a gente vai comer um cordeiro E aí eu vim aqui para mostrar um pouquinho Essa entrada, que vai ser iluminada agora para o Natal Dizem que isso aqui vai ser luz Dizem que vai ficar belíssimo a abertura do Natal aqui em Gravatar E olha ali, o que eu acho um caranguejo O que é que o caranguejo está fazendo aqui, pessoal? Na cidade de Gravatar, onde a comida é regional Cordeiro, bode, carta de sol Mas encontrei um caranguejo Certamente veio passear e ficou Gostou do clima E aí resolveu morar aqui em Gravatar Olha, tem ruas tranquilas Mas o movimento de motos, mototaxi e carro É constante aqui nessa Gravatar Então, eu agora vou tirar o restinho da tarde para passear Nessa maravilha Deixa eu ver o que é isso aqui Olha É aquelas bonequinhas da sorte, pequenininhas Olha, que lindo, né? A galera vende bonequinhas da sorte Vende Gravatar É coisa... O povo está aqui, é cultura popular Por isso, nunca esqueça Gravatar é o lugar Então, pessoal, ó Maravilha Algação disse 20 minutos O Cordeiro está saindo, né? Mas aí dá para a gente passear um pouquinho E aqui, ó Maravilha São lojas, algumas abertas, outras fechadas É... Algumas não abriram hoje, né? Ontem foi fechado totalmente aqui Então, esse aqui é o conhecido polo moveleiro Onde a gente encontra móveis em madeira Madeira de Angelim Que é a que eu comprei Fiz a encomenda agora De duas mesinhas Para a minha cama E um centro, né? De... Para a minha mesinha Na sala de estar E aí, ó Aqui é aquela... De ar Então, quadros, paisagens, né? Então, maravilha Aqui, ó Amontando Então, pessoal, é isso Clima está bom, mas Esse solzinho também Ele está quentinho Né? Então, eu ia no restaurante Disse que é top aqui Que o tal do Luciano Huck Esteve aqui a semana passada Almoçou nele Mas aí eu tinha que ir de carro E aí Eu ia perder muito tempo, né? Deixei o carro aqui Numa rua lateral Vim dirigindo Né? Vim dirigindo E aí Eu não quero ficar andando De carro aqui em Gravatá Né? Então, parei o carro ali E aqui a gente Tem que ter cuidado com as motos, viu? Então, aqui é assim Tem da rua Sem movimento Com a rua movimentada Onde fica, né? A maioria aqui, ó Das lojas No caso Nesse setor De artesanato Novos, né? E aí, ó Calorzinho, viu? Então, aqui também Frita ovo no asfalto Né? Então, vamos lá, pessoal Aí, aqui, ó Tem os canteirozinhos Né? Maravilha A loja da sogra Do meu filho está fechado Deve ter ido almoçar E como é interior, né? Galera Não tem, né? Aquela mesmo O mesmo sistema Da capital, né? Que É aberto Por 4 horas E olha lá, viu? A gente ainda acha pouco Então, aqui, ó É assim Tanto faz estar tranquilo Como de repente Né? E aí, depois do almoço Eu vou ver O que é que eu vou fazer mais Aqui Engravatar, né? Então, olha Que maravilha Eu não vou Demorar, não Por aqui, não Porque, senão Quando chegar o marido Já tem almoçado tudo Olha aqui, ó A gente aqui encontra ainda Papai Noel, né? Nosso artesanato Aqui é artesanato Olha que lindo Né? Isso aqui chama-se Pinha Em bar Só Maraveira Móveis rústicos E bem quentinho ali, viu? Olha Aqui a gente A gente ainda fez isso aqui, ó Né? Casinhas pra Pra pássaros Por quê? Porque aqui tem muitos condomínios E casos, né? Condomínios Que a galera vem pra passar Férias Enfim, pessoal E aí É Tem aquele jardim bem bonito E eles botam isso pendurado, né? Olha aqui, ó Um pouco do artesanato Aqui da cidade do Gravatar Então Beleza, viu? Vamos lá Vamos andando Sozinho Não posso voltar muito tarde pra Recife Porque a estrada Porque a estrada Eles estão É... Asfaltando E ela tá perigosa, né? Olha que maravilha Pra ficar No barandão De massa, pessoal Então Chega naquele Olha Tá lindo, lindo, lindo Né? Esse Azul marino Viu? Pena que minha varanda Não cabe um desse Né? Minha botaria Hello Tá quanto? Tô gravando aqui Mostrando pra galera Ela completinha, meu amor Sim 2.200 2.200 2.200 Ela completa, né? É Já com a almofada Ah, com a almofada, pessoal Completa Eu achei que era ela E Ainda mais outros, né? Olha Posso sentar? Pode, meu amor Pelo menos assim Como é Então já volto, pessoal Olha, pessoal Que maravilha Ó A casa de campo, né? Ó E aí, pessoal Tudo em ordem? Tudo Como é que vai ser o Natal Aqui em gravado Tá maravilha, né? Então Vai ter muitas É Apresentações Muita LED, né? Muito brilho E aí Eu estou aqui Na minha casa de campo Se vocês quiserem vir Né? Pode vir Tá, ó Maravilha, viu? Adorei Então Legal Ah, esse outro É o balanço, pessoal Olha Mas o balanço Não vai dar, não Porque o balanço Ele Tá alto Aqui, ó Tá alto Olha Falta corrente, né? Tá muito alto Tá maravilha, viu? Então, ó Isso aqui a gente pode Ter no Recife A não ser que a gente tenha Uma casa Ou então Uma P Com uma varanda Muito grande, né? Mas Muito bem trabalhado, viu? Gostei Eu gosto desse azul Né? Tá, pessoal? Agora eu vou aqui, ó Me despedir aqui De Mônica E é aqui onde eu comprei Meus moços Então, Mônica Olá, boa tarde Olha aí, pessoal Mônica me acompanha, né? Olá Já sim Já sim Já o canal Já no YouTube Né? Então, ó Já comprei minha mesa, né? Já chegou lá, né? Foi E agora eu vou encomendar Já encomendei Já paguei Foi E aí eu tô pedindo Capricho, Mônica Né? Com certeza O acabamento da gente É bem feitinho Então Vai caprichar Depois vocês vão ver, né? Com certeza Quando chegar É com certeza É fazer o vídeo, né? Maravilha Então, mesona E as mesinhas Da minha Do meu quarto Da minha cama Tá? Isso E querendo encomendar Tem todo tipo de móvel Por encomenda A gente faz De qualquer móvel Você chegar aqui com a foto Mandar pelo WhatsApp A gente faz Então, Mônica Aqui no Pólo Movelê Movelê, né? Casa Madeira É isso Casa Arte Madeira Casa Arte Madeira Pronto É Mônica que tá fazendo Meus móveis, né? Com certeza Mais alguma coisa Eu venho nela Com certeza Muito obrigada Eu vi a Amanda Mais uma vez Tá Ó E outra coisa É Mande o Como é Cata Madeira? Marcineiro Marcineiro Caprichar Com certeza Muito obrigada Não é, Mônica É uma preferência Então, maravilha Vou deixando Mônica aqui Eu deixei o carro ali Né? Depois eu volto Eu vou operando lá Pronto Passeando Passeando, pessoal É o Pólo Com certeza Tchau Tchau Tchau, querida Tchau Vou almoçar Vamos? Almoço Vamos almoçar? É, não Já daqui a pouco Eu vou almoçar Ah, beleza Olha, pessoal Olha a rede, né? Tá Aqui vizinha de Mônica Olha que lindo Tá Quanta rede, amor? Eu tenho uma Essa daí tá 180 Olha, tô gravando aqui Mostrando Fica contado Que maravilha, olha Aqui é A Casa das Terturas, né? É Arte da Serra Arte da Serra Olha, pessoal Pra montar Né? Olha As mantras Que bonita, hein? Aqui Porque faz frio Tá cheirando, né? Muita coisa agora A gente tá montando no lugar A almofada Aqui, ó Né? Fica à vontade Maravilha Deixa eu ver mais crochê Aqui, pessoal A galera Curte muito o rusco, né? Porque Aqui é uma cidade de frio Né? E como eu falei De muitos condomínios De casa Olha Isso aqui é o O suplá Suplá, pessoal Olha que lindo Deixa eu ver aqui Crochê Crochê Né? Tá quanto? Esse fica 30 30, pessoal Olha que lindo, né? Lindo, lindo, lindo A delicadeza Do crochê Né? Aqui na cidade de Gravatá Então, maravilha Muita rede E muita destino Entregando aqui E agora eu vou seguindo Que eu vou pra cabana Almoçar Tchau Vamos almoçar? Obrigada, meu irmão A gente aparece Não, pessoal Deixando aqui Né? Tá uma maravilha Ah, que lindo Olha Aqui, ó Pra o Natal É porque tá um sol A gente fala Tá encandeando Né? Feito do Eu não sei se é cipó Isso aqui Né? Olha que linda Ó Né? Os anjos É cipó Né? Pronto Quem não tem aquela Árvore de Natal É... Tradicional Se ajeita com isso aqui Que não é baratinho, não Viu? O bichinho desse aqui É... Não é fácil pra fazer, não Então Tudo bem Como é que tá o Natal aqui? Já olha aqui Olha as mesas Então Ó Que maravilha Minha filha comprou aqui Os produtos Tá tudo em ordem Por aqui em gravatar Tá sim, graças a Deus Esperando o Natal Sim Então, beleza Olha aqui outra mesa, pessoal Que linda, né? Agora já tá o Natal aqui, ó Então, beleza Tô de passagem Vou almoçar ali Tchau Obrigada Tchau Então, pessoal Vamos sair aqui, né? Então, deu pra ver umas coisinhas Então, é isso Tira a parte da... Aí tem hora que faz o friozinho Né? E tem hora que esquenta quando a gente tem um camão E aqui é serra Né? Aqui é serra Então, olha Mais loja de... De negócio, né? Então... Acho que o marido já tá almoçando Ô, hello Boa tarde Boa tarde Que maravilha a sua loja Olha Vou entrar que a galera gosta de ver A galera do meu canal gosta de ver É Tá? Olha, pessoal Olha que lindo É o suplá, né? É o suplá Suplá Lindo, pessoal Olha Pra o Natal agora, viu? Então Olha também isso aqui, ó E a galera que gosta de ver a árvore de Natal Tem aqui também, ó Linda Além dos, né? Aqui, ó Descobar de Noé Né? Olha Que maravilha Então, tá? Parabéns Obrigada Tô passando por aqui Então, beleza Deixando aqui a loja Maravilhosa, né? Então Só a Sogra do meu filho tá fechada Né? A avó Vai ser a avó Dos meus netos Então Chega no Aqui já está aqui Tá acabando, ó Né? Isso aqui é Como se fosse Uma avenida Qual que fosse? Isso aqui é uma avenida, né? Então Que leva, ó Pra vários lugares Né? Então O restaurante que eu ia Que o tal do Luciano Almoçou É bem longe Terei que ir de carro Aí eu ia demorar bastante E não ia ver mais nada Aqui Já chegou Já chegou, foi Já chegou, pessoal Então Marido aqui, ó A gente vai almoçar Né? Tá uma comida pronta Aí o que é que eu encontro aqui, ó Ó Luiz Gonzaga Para os domingos Aqui na cabana Então Deixa eu ver aqui Já chegou o almoço Tá uma maravilha Vamos ver o que é que eu vou almoçar hoje Maravilha, pessoal Vai botar o álcool agora, hein? É Então ele vai acender aqui, ó Então Cuidado aí, gata Acendeu Para a gente Almoçar esquentar aqui Ao cordeiro Olha Eu já volto Eu estou filmando Daqui a pouco eu paro Para falar o que é que eu não queria, pessoal Olha Que maravilha Né? Então o que é que eu tenho aqui? O cordeiro, o abacaxi E aqui, ó Vou mostrar de perto Adorei, viu? Eu já estava com fomezinha agora Abriu o meu apetite Mas aí Vou mostrar bem de pertinho para vocês Olha aí, pessoal Que maravilha aqui, ó Né? O marido já está ali, ó Papando Olha O molhinho Maravilha, viu? Adorei A nossa manteiga de garrafa aqui, ó Então Maravilha O foguinho Ali, ó Que o rapaz acendeu Tudo de bom, viu? Então Parando aqui agora Vou voltar para Para almoçar essa beleza, viu? Cordeirinha aqui Olha, encerrando Porque o apetite agora, né? Acendeu, viu? Eu não sabia que Estava tão bonito O que a gente come com os olhos E depois com a boca, né? Então Maravilha Ficando por aqui para almoçar Essa maravilha Aqui na cabana E ficar aqui na rua, ó Dos mortos, né? Em gravatar Eu ia passando Vi Parei Olhei Entro Não entro Vi Cordeiro Né? Para dois aqui, ó Para mim O marido Então Ficando por aqui E é isso aí Gravatá Interior Pernambucão 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 O marido É isso aí Pernambucão